Música E essa aqui é o lançamento Quem tá mandando MC Jordan E esse é o papo com as novinhas E esse é o jeito que elas gostam Eu e você lá na suíte Você me diz não me machuque Presta atenção aí novinha Que eu vou te ensinar meu truque Te dou banho de xandão E falo no seu ouvidinho Vai ser que nem Martim da Vila Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho E esse aqui é o lançamento Quem tá mandando MC de órgão E esse é o papo pra novinha E esse é o jeito que elas gostam Eu e você lá na suíte Você me diz não me machuque Presta atenção aí novinha Que eu vou te ensinar meu truque Te dou banho de xandão E falo no seu ouvidinho Vai ser que nem Matinho da Vila Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho Bem devagarinho Bem gostosinho no talentinho